Olá, amores! Vocês lembram de uma maquiagem que bombou no meu Instagram? Que foi a maquiagem que eu fiz agora na Camila Queiroz? Foi a foto mais comentada e todo mundo pediu o vídeo tutorial. Tá aqui a maquiagem, vou ensinar vocês. Se você gosta dessa maquiagem, achou bonita, vai assistir o vídeo. Não deixa de dar um like, se inscrever no canal e compartilhar com as amigas. É uma maquiagem com passos bem fáceis e fica bem bonita. Bem comigo! Pra começar a maquiagem da Camila Queiroz, eu vou usar esse produto aqui, que é o Color Tattoo. Uma cor rosinha, um rosinha bem clarinho. Gosto de usar esse daqui como iluminador. Clico em toda a pálpebra móvel. Depois que iluminei, eu vou usar essa palhetinha aqui, ó. Não sei se vocês já conhecem a The Nudes. Todo mundo quer essa palheta. Eu vou escolher essa cor aqui, ó, vendo mais clarinha. E vou iluminar por cima da Color Tattoo. E agora eu vou usar essa cor aqui, ó. Vendo esse marronzinho claro. E vou fazer o côncavo. Tiro o excesso, ó. Os movimentos vão e vêm. E com essa sombra aqui, ó, mais escura, eu vou passar só um pouquinho, só nesse finalzinho aqui, ó, da pálpebra móvel. Agora esfuma com o mesmo pincel pra tirar o excesso. Com um pincel menorzinho, eu vou pegar aqui, ó, essa mesma sombra e vou passar aqui, ó, abaixo da raiz dos cílios. Vou usar o Master Precise, que é uma caneta delineadora. E aí eu vou passar aqui, ó, bem rente a raiz dos cílios, um delineado bem tímido, sabe? Não é aquele delineadão assim, é um delineado assim só pra deixar o olho um pouquinho mais alongado. Demorou, mas saiu, né, gente? No olho da Camila, ela tem um olhão maior que o meu, então ele ficou um pouquinho mais fininho. O meu ficou um pouco mais grosso porque eu tenho um olho menor que o dela, tá? Mas foi mais ou menos esse delineador. Dependendo da pose, aparecia só um pouquinho do gatinho. Vou reaplicar corretivo, então eu já tava de pele pronta, né? E esqueci de falar, então... Então eu só vou reaplicar um pouquinho do corretivo, ó, esse daqui que eu usei. Vou aplicar com o próprio dedo mesmo, ó. E aí eu vou dando uma iluminada com o próprio corretivo. Ficou bom, né? Antes de aplicar a máscara de cílios, eu vou começar aplicando um produtinho pra sobrancelha. Esse daqui eu amo, porque você não precisa esfumar muito, ele fica perfeito. É a dosagem certa de cor. Eu vou aplicar aqui, refazendo o desenho da minha sobrancelha. Dá uma alongadinha. E aí, se você exagerou, você vem aqui com a escovinha, ó, e só ajeita. Dá aquela esfumadinha aqui. O problema fica com aquela ponta muito comprida. Camila ama esse daqui, viu, gente? Express Sobrancelhas. Fica muito natural. Ela gosta de sobrancelha natural. Ela não gosta de nada marcado. Ela gosta de sobrancelha de canetinha piloto. Máscara de cílios. Adivinha qual que eu vou passar? E qual é a nossa favorita? Essa aqui, gente. A Lash Sensational é incrível. Eu adoro. Eu tô falando isso, mas se vocês usarem uma vez, vocês também vão amar. Vocês vão, tipo, ficar assim, tipo, colossal ou Lash Sensational? Colossal ou Lash Sensational? Colossal ou Lash Sensational? Colossal ou Lash Sensational? Bom, eu amo as duas, mas essa daqui agora, must have. Ó, então, aplico assim, ó, o movimento de vai e vem e aí pisco em cima da máscara. Gente, vou aplicar um blush rosadinho só pra dar, assim, um ar de saúde. E o batom que mais bombou foi esse aqui, ó, que é esse vinho, só se for agora, Extreme Matte. Então, eu vou começar a aplicar. Você pode passar ele direto, mas na Camila eu fiz uma misturinha. Eu usei esse lápis aqui, ó, que é o Proibido Proibir, pra contornar. E depois usei esse batom. Então, vou fazer igualzinho que eu fiz nela. Agora, pra dar aquela iluminada na pele, eu vou usar a mesma paleta que eu tava usando. Só que eu vou usar, olha, essa cor aqui, ó, do lado do preto. Então, eu pego um pouquinho de sombra e aplico só um pouquinho aqui, ó. Um pouquinho aqui e um pouquinho aqui. Pra ficar com aquele ar de pele, tipo, sua, de verdade, que você não usou base, nem usou corretivo. Eu sempre gosto de usar água termal. Então, vou usar essa aqui da Bichy. Chacaia. Tira a franja, né, pra não sair a chapinha. E... Uh! Deixa secar. Senão, vai sair a chapinha. Dá aquele jeitinho no cabelo, né? A gente não é obrigada. Gente, essa é a maquiagem que eu fiz na Camila. Claro que eu não sou a Camila, não sou tão linda assim, né? Porque, né, ela, meu amor, ela acorda linda. Esse marronzinho, esse olho iluminado que ela ama. A bocone escura. E a pele bem iluminada. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou dessa maquiagem, dá um like aqui. Não esquece de dar like, gente. Like é muito importante, por favor. Compartilha com as amigas. E não deixa de se inscrever no canal. Um.. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto